Música 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 Vocês conhecem pra dor ou pra alguma outra coisa? Pra dor, eu uso pra dor. Por que? Porque tem muita gente que vem aqui e fala dessa pomada pra outras coisas. E eu fico meio que assim. Como assim? Pra outras coisas? Uhum Suru são essas garcinhas aqui de origami. Olá, eu sou o Noah e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje. Está tudo bem por aí, vocês estão se cuidando e estamos mais uma vez no Festival do Morango. É isso? Festa do Morango que eles chamam, né? O prefiro festival. Festa das flores e do morango. É o quadragésimo quarto. Errou! O que é isso? Nossa. Vamos comprar plantas. Sim. Muitas plantas. Fazer compras. Comer. Ver flores. Ver flores. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês que está bonitinho. Olha. Olha que lindinho isso aqui, olha. É um morango, gente. Então, a festa está rolando desde o dia primeiro e ela vai até o dia 24 desse mês de setembro. É sempre às sextas, sábados e domingos. Isso. Certo? Certo. E se você vier de sexta-feira, você paga meia. Quer dizer, todos pagam meia. Que legal, né? É. O preço do ingresso está 44 reais e a meia 22. Certo? Certo. Agora a gente vai dar uma olhada aqui nas plantinhas para ver quantas elas estão novinhas. Olha aqui, olha. Carrinha? Quero. Normalmente a gente só dá uma olhada nas plantas já no finalzinho da festa, né amor? É. Se a gente quer pegar elas agora, para ver se a gente pega as novas. Sansão do Campo para plantio de orquídeas. O que é isto? Ah, fica assim, ó. Ah, tá. Ó. Legal, né amor? Deixar ela penduradinha assim. Ficar legal. Ok. Ó, tem assim também, ó. Dezesseis reais, ó. Esse aqui menorzinho está três e esse aqui um pouquinho maior está oito. Ah, é de verdade? É de verdade, ó. Que bonitinho. Nossa, mas eu estou olhando aqui, ó amor. Vinte e cinco reais um desse aqui, ó. Caro, né? É. Não é baratinho não, mas está bonitinho. Dá trabalho fazendo algo assim desse aqui, né? Tem que valorizar. Olha. Nossa, mas... Olha esse aqui. Dez reais. Cinquenta reais. Cinquenta reais. É cinquenta. Acho que está caro, amor. Acho que o mercado está mais barato. Nossa, é verdade. Essa daqui, ó. Nossa, que linda essa folha. Que que é? Nossa, quarenta reais uma dessas, amor. Parece uma alface. Nossa, mas ela é bonita. Quer ajudar aí, parceiro? É planta de sol isso aqui? Ou é de sombra? De sombra? Hum. Ela dá flor? É mais a picos mesmo que é de sol. É. Ela dá flor ou só folha? É folhado. Ah. Uita, mano. É. Quer levar uma dessas aqui? Você gostou dela? Achar ficar bonita? É. É. Vamos levar uma, então. Vamos levar essa aqui, ó. Que ela está mais bonitinha. Vamos? Ah. Que diferente, né? Parece que é de plástico. Não é? Não é? Uau. Você gostou? Tem cara de Natal, não tem isso aí? É. Aham. Acho que é bom pra colocar no pé da árvore de Natal, assim, ó. Queria bonita, né? Aham. Até pra dar um contraste. Aham. Você que sabe. Não. Não. Ai, que bonitinho essa aqui, rapinha. Ó. Parece umas lanternas. Aham. Uns copinhos. É. Que bonitinho isso aqui. Quanto que tá? Oito reais uma dessas. Oito e cinquenta. Bonitinho, né? Hum. Gostou? Vou levar uma dessas, ó. Nossa, que bonitinho isso aí. É orquídea? Troca de vaso. Aham. Bonitinho, né? Nossa, que lindinho, ó. Bonito. É. Nossa. Ah, essas laranjinhas assim. Ah, essa aqui, ó, que nós temos em casa. A diferença, ó. Claro, claro, claro. Olha essa aqui, ó, como ela é escura. Nossa. Ah, parece que tá queimado, tadinha. Hum, eu gosto assim, acho que fica bonito. Não. Se misturar fica bonito. Olha esse aqui, rapinha. Olha esse aqui. Que lindo. Parece um alface, um brócolis. Nossa, que lindo. Olha isso. Nossa. Que lindo. É repolho. É repolho. É repolho, ó. É repolho, ó. Esse amarelo aqui tá bonito, rapinha. Alface. Nossa, que lindo esse amarelo. 14 reais a mudinha dela. Acho que falta um amarelo também ali, não falta? É repolho. É repolho. É repolho. É repolho. Que bom desse? Olha, rapinha. Sakura Okinawa. 54. Acho que... Fino, né? É, fininho, né? Quer tentar levar pra ver se a gente consegue replantar uma pra gente? Hein? Ah, mas aí vai demorar uns anos. Será? Sei lá, né? Já pensou a gente com uma sakura em casa, Rafinha? Não. Não? Que isso? Não, não é. Cadê? Cadê o valor desse aqui? Ah, 14 reais uma dessa aqui, ó. Acho tão bonito daqui. A placa do dinheiro, hein? Cadê? Cadê? Cadê o valor desse aqui? Ah, 14 reais uma dessa aqui, ó. 34, né? 34 reais. Você lembra se tava barata no passado? Não lembro. Não lembro se era esse valor ali, ó. Ah, e a menorzinha tá 17. Metade do preço. Errou! Cadê? Não, não é money tree isso aí. Essa não é? Não é? Não é. Essa aqui é money tree. Essa não é money tree? Ah, é lucky bambu. Essa é bambu da sorte. Bambu da sorte. É, bambu da sorte. Não é money tree. A nossa tá grande, né? Tá mais ou menos assim, ó. Mais cheia. Assim, mais cheia. Tchau, illuminati. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Raphinha vai levar esse aqui, essa aqui é que a Dona Teresa tem na casa dela, Amarilis, mamãe vai levar também, aí estou levando também pra gente, eu peguei esse daí que é vermelhão, esse daqui que é rosinha bonitinho, e esse daqui que é também bonitinho, você vai levar todos esses daí, vai plantar? Você! É só plantar no vaso? Não monte pequeno, meio grande assim, que daí o próximo ano ele começa a brotar de novo. Olha esse branco aqui, que bonito. Quer levar uma branca igual da Dona Teresa? Vamos pegar uma branca? Não, uma branca. Porque já tem duas aqui, olha. Pronto, agora nós vamos para as barraquinhas, né? Ver o que que tem. Ah, você conseguiu mostrar lá que a gente guardou as plantas? Ah, mostrei, mostrei. Isso é legal assim, que a gente preferiu vir no começo do dia pra pegar as plantas mais novinhas, né? Mais bonitinhas. E aí a gente deixou lá pra deixar guardado lá na... Como é que chama? Guarda? Guarda volume? Isso, nos guardas volumes. E aí você paga... Você paga cinco reais e deixa lá o dia inteiro. Quer dizer, acho que depende do tamanho da caixa. Ah, é? Acho que deve ter algum preço aí dinâmico, tá? Mas a gente pagou cinco reais. Agora nós vamos aqui, olha, no mini-shopping. Mini-shopping. Vamos na 25. Vamos. 25 de março. Vamos. Esse que é um chapéu digno de jardineira. É, comprar um desse pra mim, olha. Aquele florido ali tá bonito, rapinha. Né? Ah, é. É, é. Esse aqui é florasmo? Olha aqui que a gente encontrou. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Já conhece as técnicas? Já. Ah, então aproveita. A gente conhece esse... Esse produto, né? A pomadinha, né? Isso. Vocês conhecem pra dor? Ou pra alguma outra coisa? Pra dor. Ah, tá. Eu uso pra dor. Por quê? Porque tem muita gente que vem aqui e fala dessa pomada pra outras coisas. E eu fico meio que assim. Como assim pra outras coisas? Olha, a gente nem sabia, né? Então, gente, não vamos colocar isso. Vamos colocar na dor. É exatamente isso. Sério? Nossa. E assim, a maioria das pessoas que falam isso pra mim são idosas. Isso aqui é um produto chinês? Sim, é um produto chinês. Ahn. Ele tem cânfora, anica, canela... Essa lojinha aqui de decoração, ó. Tem umas coisinhas bonitinhas, né? É. Aquele é bonitinho. Aquele rosinha ali é bonitinho. Não sei se é isso pra gente, né? Mas... Aqui, ó. Não, peraí. Aqui, ó. Não quero olhar pra trás. Tem incenso também, mano. Ah, é incenso na rua. Ah, é incenso na rua. Não, então. Aqui tem várias coisas, né? Tem... Tem sapatos. Tem burjigangas para as crianças. Tem bexigas. Tem coisas... Utilidades domésticas. Bolsas. Até que tem bastante coisa assim, né? Verdade. Verdade. Os olhos você consegue trabalhar no difusor. Desde que o seu... Esse também. O outlets. Desde que o seu difusor não tenha aquele filtro, o caninho. Nada, não. Porque aí ele vai queimar. Vou colocar o contatozinho aqui pra vocês, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Daqui a pouco a gente passar de novo, tá? Tchau, vem sim. Olha esse tensão de mim. Passa uma mão na outra. Cara, ainda tô chocado com o uso alternativo que a mulher falou lá da pomadinha. Aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, mas... Aqui, ó. Dá pra ver. Eu já mostrei lá. E essa pomadinha é boa demais, né? Aham. Ela tem um cheirinho bom também. Eu já tinha mostrado aqui no canal ela, falando que eu tava procurando e não tava conseguindo encontrar. E agora a gente encontrou, só que a gente não sabia que servia pra outra coisa, né Rapinha? Então. Ela falou que tem uso alternativo aí, né? Aham. E... Ela falou que principalmente são os idosos que usam pra esse uso alternativo. Nossa. Eu achei engraçado porque ela falou primeiro assim, né? Tipo, ah, vocês conhecem a pomada pra dor. Ou pra outra coisa. Aham? Tem outra coisa. Pra dor. Ah, tá bom então. Tá bom. Gente, que velhinhos safados. Que isso? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem até uma bicicletinha. É. Tá bonita aqui. É pra tirar uma foto, né? Você quer tirar lá? É. 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 A fila pra tirar a foto aqui. Nossa. Ah, sim. Deixa eu retificar, né? Eu falei 44ª, né? Mas é 41ª. Festa do Morango. 41ª, gente. 41ª. 41ª. Bom dia. Nossa, tá lindo esse aqui. O que é isso? Orquídea? Eu acho que é orquídea, viu? É orquídea. É orquídea, né? Que lindo. É orquídea. É orquídea. É orquídea. É orquídea. É orquídea. Vamos, sim. Você vai pra lá. Oi. No ano passado, eu tinha um painel falando do evento, né? Os antigos e tal. Ah, é. Não tem. Não colocaram. É que ano passado foi o primeiro ano depois da volta do blá blá blá, né? Ah, é. Não é? É verdade. Tá mais limpo em relação à decoração. Tá até gostosinho. Mas antes tinha mais coisas penduradas e tal, né? Tinha mais flores. Uns vasos. Tinha... Tinha um laguinho também, né? Acho que o lago é pra lá, amor. Mas tá bonito ali. Olha que lindo aqueles vasos. Olha esse daqui, ó. Lindo, né? Simpático. Olha isso aqui. Lindas. Lindas. Vamos lá. Aqui também, ó. Lindas. Que vaso lindo, rapinha. Nossa, que grande, né? Vai lá pra ver o tamanho. Faz assim, ó. Faz igual senhoras. Tá bonita ali, ó. Era isso que eu queria fazer lá no quintal de casa. Colocar umas pedras assim, uma pontezinha, um riacho, uma cachoeira. Era bonito, não ficaria? Sim. Olha que bonito aqui, ó. Várias moedinhas, ó. Fazer pedidos. Cadê as carpas? Não tem carpas. Acho que não tem. Ali os bonsais, moedinhas. Olha que grande esse aqui, moe. Olha que imenso. Nossa, que legal. Imenso esse bonsai. Uhum. Acho que é bonito também, hein? Sim, tudo bonito. Vamos lá. Vem, vem, vem. Uhuuu. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Que lindo aqui, tá? A gente colocaram o Tissuru na árvore. Uhum. Que lindo que tá. Ah. Tissuru são essas... Vem. Tissuru são essas garcinhas aqui, ó. De origami. Uhum. Tissuru é essa. Nossa, que legal. Esse ano eu gostei. Esse ano tá da hora, cara. Uau. Quem assistia isso, cara? Quem assistia? Ahn? Tá desastros. Nossa, nossa. Legal. Top, gostei, gostei. Ponto pra esse ano, ponto pra esse ano. Ponto pra esse ano. Nossa, que bonito, né? Que que é isso? Um bode? Não, um bode não. Nossa, tá bonito. Que legal essa estrutura. Bonita. Esse ano tá bonito, né? Tá diferente. Olha que lindo, Rafa. Que diferente. Que lindo esse aqui. O coração tá totalmente feliz do ano passado, né? Aqui tá mais oriental esse ano, né? Bem mais oriental aqui, ó. É. Eles mudam de ano pra ano. Aqui, ó. Que bonito que tá. Uma entrada de um jardim aqui. Ó. Ano passado isso aqui tava aqui. Ah, então. Eles mudam de ano pra ano, né? A decoração. Mas tem alguns elementos que eles deixam sempre, todos os anos. Essas menininhas aí também sempre estão. Inclusive, uma curiosidade, né? Elas foram inspiradas na Dona Teresa. Sim, Dona Teresa foi a inspiração dessas menininhas. Nossa, esse ano tá bonita a decoração aqui, rapinha. Olha que lindo essa entrada. Nossa, que lindo que tá essa entrada, rapinha. É essa. Uau. Que lindo. Vamos? Nossa, esse ano eles capricharam na decoração, né? Tá muito bonito. Bonitinho, né? Oh, que bonito. Nossa, que bonito que tá esse ano. Uau. Nossa, esse ano tá muito bonito. Tô impressionado. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Linda demais. Nossa, tão grandes as rosas, né? Lindas, tão lindas isso aqui. Isso aqui é quase um paraíso. Tá muito lindo. Muito lindo. Mas se ele jogasse uma iluminação aqui no chão, ia ficar maravilhoso. Né? É, é verdade. Nossa, que lindo que tá isso aqui. Olha que rosa linda essa vermelha. Né? Essa rosa tá linda. Tá. É, todas estão, né? Tão bem abertonas. Demais, demais. Eu gostei daquela fonte ali, ó. Aqui. É que no vídeo não tá parecendo tão bonitinho. Mas tá bonitinho. Mas ao vivo está, acreditem. Nossa, que painel lindo também aqui, ó. Nossa, que painel lindo. Eu sei, porque parece infinito, né? Sim. Nossa, tá demais isso. Vamos. Nossa. Você que não vai pro céu. Que horror. Nossa, tadinha. Ó. Parece uma lua. Olha que arco lindo. Olha esse arco lindo. Tem uma letra atrás. É uma cascata, uma cachorinha. Ai, que bonito. Nossa, amor. Tá lindo esse ano aqui. Uau. Gostamos. Gostamos. Ah, ó. Tá vendo a iluminação? Como faz uma diferença? Uhum. Né? Ó, que bonito. Quer ir lá? Não. Tá lindo, tá lindo. Ó, ali, rapinha. Olha que lindo que tá. Olha, isso tá legal. Né? Nossa, tá muito bonito isso aqui. Tá lindo. Lindo. Eu não gosto muito dessas coisas aqui de morango, ó. Por quê? Eu acho estranho esse morango aqui. Não sei. Não sei. O coração. Que bonito, que bonito, que bonito. Faltou luz aqui, hein? Faltou luz. E aí, gostou, meu amor? Gostei. Esse ano tá muito bom. Tá muito bonito. A decoração das flores, né? Eu só achei que a primeira sessão lá tava meio sem gracinha assim, o fundo. Ah, tá. Eles colocaram só umas cortinas azuis, né? Não sei. Verdade, é verdade. Né? Mas no geral tava bem bonitinho assim. Gostei. A decoração tava bem bonita. Nossa, as flores tão lindas. E faltou um pouquinho de iluminação, né? Igual você falou. É, é verdade. Mas tá tudo certo. Isso. O que a gente vai fazer agora, rapinha? Comer. Já? Acho que sim. Mas quer dizer, vamos procurar papai e mamãe. Ah. Esse ano tem isso aqui, ó, amor. Pra se servir, ó. Será que não? Não. Aqui não. Ó. Legal aqui, né? Ah, vai ter apresentação, rapinha. Vem. Sim. Vai ter apresentação, rapinha. Limpar lá. Wow. A manta é ame o muito sangue, que amém nascida. A manta é ame o amor da guia. A manta é ame o que se acima, Música Vai Rafinha Bom, agora nós vamos ver alguma coisa pra comer Eu vou procurar um lamen Rafinha, não sei o que ele vai pedir Já sabe, amor? Acho que aqui não tem lamen também Não tem? Tem? Cadê? Sim, aqui ó Ah, aqui ó Vamos pedir um lamen então? Não, vamos pedir um lamen também Obrigado, viu? Obrigada Ah, é? Vamos fazer de novo então Ah, é? Música Música Chegou! Obrigado seu Walter É Nossa, tá bonito também isso aí hein Aqui é o que eu comprei, é um obentô Aí vem bem complexinho Tem sushi, narizushi, onigiri Coisas de Gohan né Tem uma conserva Um pastel Tem curado Aqui ó, tem até um manjil de sobremesa Aí tem um ovo aqui também Tem também aqui o gyoza, aqui o no pitil Aqui os tempurás De... São grandinhos até Aqui o lamen do no Vamos ver se tá bom né Demorou uma eternidade pra sair E aqui o frango xadrez Certo? Itadakimasu O lamen tá bem gostosinho também Tá bem temperado Tá bem temperadinho Tá gostoso Esse é o botamonti, ele é por dentro, é mochigomê e por fora é um pôr. Você já experimentou alguma vez, hein? É, a mamãe gostava na infância Ah é? É um doce preferido da infância dela É difícil de encontrar desse aí, Dona Teresa? É? Hummm É isso? Não sei agora Não sabe Quase? É sério É sério Amém Lebo Boa Aqui não sente muito doce do Gohan, né? Não, mas aqui a gente fica na água da Gohan. Mas aqui o feijãozinho aqui. Bem docinho, né? Feijão bem docinho. Bom. Claro! Vamos lá. Delícia! Nossa, nesse calor. Maravilhoso. Delícia, delícia. O cara é mó legal lá porque ele deixa a gente provar, né? Pra ver se gostava ou não. Muito bom. Aqui ó. Recomendação dele, né? É bonito isso daqui, né, dona Tereza? Recolha? Nossa, que bom não. Né? Oi? Vamos embora, vamos embora. Chega. Gostou? Gostou? Gostei. Também gostei, hein? Aqui ó. Gostamos. Nossa. Nós gostamos. Bom, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Vem visitar essa festa incrível e atibaia. Aproveita, passa na casa dona Tereza e seu Walter. Eles vão oferecer um cafezinho pra vocês. Lembrando que é até dia 24, hein, gente? Dá tempo. Um grande beijo. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau.